Fé, fé, para poder se trabalhar Fé, fé, para poder se trabalhar Com fé no Pai eterno e na rainha do astral Com fé no Pai eterno e na rainha do astral Fé, fé, para poder se trabalhar Fé, fé, para poder se trabalhar Com fé no Pai eterno e na rainha do astral Com fé no Pai eterno e na rainha do astral Fé, fé, para poder se trabalhar Fé, fé, para poder se trabalhar Com fé no Pai eterno e na rainha do astral Com fé no Pai eterno e na rainha do astral Fé, fé, para poder se trabalhar Fé, fé, para poder se trabalhar Com fé no Pai eterno e na rainha do astral Com fé no Pai eterno e na rainha do astral